Olha o pessoal lá pra gente Olha o silêncio Cara, olha o silêncio, velho Não pode, velho Olha Agora vira, agora vira Agora vira Agora Olha o começo Olha a diferença aí É, a melhor pesquisa central Olha Olha Tirou do mula Cadê a cozinha? Cadê a cozinha? Agora vira, 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 vira para o lado, vira para o lado Vai lá Vamos lá agora. Aí, ó.